rapaz olha a motoca do cara meu irmão eita porra que que é isso meu irmão fala galera do noob rider brasil como é que vocês estão vocês tão bonzinhos galera quarta-feira feriado tirando a motoca da garagem aqui pra dar uma voltinha passamos na praia aqui o noob rider aí tá meio parado aí com o youtube não sei se vocês repararam mas acontece que o youtube está bem bem complicado aí com relação à divulgação de vídeos longos aí estão dando preferência mais aos shorts o alcance de um vídeo curto aí é muito maior do que um vídeo longo isso acaba desestimulando aí a gente a continuar postando o vídeo aqui na plataforma nem questão de monetização nem nada porque o valor que o youtube paga aí pra pra visualização visualização de vídeo é tão baixo que não é nem esse ponto é mais a questão de você gastar tempo aí gravando editando e o vídeo ter 200 views 300 views aí às vezes chegando no máximo é 700 views quanto antigamente aí dava 3.000 4.000 views aí fácil isso acaba desanimando um pouco a gente mas infelizmente noob rider agora vai ficar aí no modo modo sobrevivência galera quando der para postar alguma coisa aí a gente posta mas infelizmente eu não vou conseguir ficar dedicando tanto tempo aí pro pro youtube igual eu dedicava antigamente por conta aí do retorno que é muito que é muito baixo mas agradecer aí a todo mundo aí que que faz parte do da família noob rider que acompanhou o nosso início aí na no mundo aí das duas rodas aí com a nossa primeira r3 o canal não vai morrer não galera vai ficar vivo aí quando tiver alguma coisa interessante eu posto aqui pra vocês fora isso eu vou soltando aí os shortzinhos aí durante a semana tem trazido bastante inscrito pro canal esses vídeos curtos apesar de o conteúdo ser bem bem ruimzinho bem fraco não agregar nada mas infelizmente é isso que a galera quer rapaz olha a motoca do cara meu irmão eita porra o que que é isso meu irmão a ideia é desse e aí ah 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 achei que a motoca tinha falhado mas era o pé do Nube que bateu aqui no pedal da marcha e como tá com o quick shift ele cortou a bobina e é isso galera compartilhar com vocês aí o porquê que o Nube tá meio parado aí com o YouTube nova etapa aí também na vida do Nube vamos começar uma construçãozinha futuramente então vou poder gastar grana com a motoca pra poder deixar a grana pra obra mas faz parte galera agradecer a todo mundo mais uma vez pela presença aqui no canal, grande abraço tamo junto, falou